Essa lagoa ela nunca seca, entra verão, sai verão, ela todo o tempo com água. Isso é típico daqui da região norte, meio norte. Se fosse a parte nordeste do sertão, área dali, secaria muito tempo. Aqui é o lugar onde as pessoas colocam mandioca, para fazer a famosa farinha puba, ou farinha d'água. Os patinhos estão correndo risco de vida, sucuri ou jacaré podem comê-las. Aqui é a entrada da Cachoeira do Arruda, que era o caminho antigo da Cachoeira do Arruda. No passado tempo eles fizeram outro caminho, onde os carros podem trafegar. Essa grotinha aqui, ela vai desabar no rio. O caminho está fechado. Essa árvore aqui é chamada de Cana Fita. Essa área toda aqui, já foi roçada. Foi aproveitada pelas pessoas daqui. Aí deram tempo, agora eles não estão mais roçando. Fechou o caminho. O que eles fizeram por aqui. O que vai passar esse caminho aqui. Fechou. Aqui era o caminho antigo das pessoas colocarem mandioca dentro d'água. Eles fizeram outro, até porque ninguém está usando muito animal e as roças ficam perto. Uma subida.